Música Uma nova cultivar de capim elefante está no mercado. Ela foi lançada através do programa de melhoramento do capim elefante da Embrapa e tem chamado a atenção de produtores e técnicos pelo seu valor nutritivo e pelo custo-benefício. É a BRS Capiaçu. Confira no quadro Janela Rural. Capiaçu, em Tupi-Guarani, significa capim grande. Esse também é o nome da nova cultivar de capim elefante lançada recentemente pela Embrapa. BRS Capiaçu, um capim de alta produção que se adapta bem em todas as regiões do país. Para que o capim crescesse nesses campos, foram necessários 15 anos de pesquisas. Mas o trabalho foi recompensado. A cultivar de capim elefante BRS Capiaçu foi desenvolvida pela Embrapa Gado de Leite visando solucionar um problema que seria o custo de produção de volumoso conservado para fornecimento aos animais, principalmente no período da seca. Então essa é uma cultivar que apresenta como principais características. A mais importante, talvez, o potencial de produção. Esse material é capaz de produzir 300 toneladas de matéria verde durante o ano. Ou seja, 50 toneladas de matéria seca. Isso em média. Ela apresenta outras características importantes do ponto de vista da utilização dele para a produção de silagem. As plantas são eretas, com comos densos. Ela conserva um perfil de planta verde desde a base até o topo. Esse material também apresenta boa resistência ao tombamento. E por serem os comos eretos, facilita bastante o processo de coleta mecânica. Essas são algumas das vantagens desse material. E esse material é capaz de produzir silagem a um custo significativamente inferior ao das silagens tradicionais. O diferencial, então, da BRS Capiaçu, alta produção para produção de silagem de baixo custo. A cultivar BRS Capiaçu é indicada para cultivo de capineiras. Ela pode ser fornecida para os animais na forma de picado verde no coxo ou como silagem. A recomendação de uso na alimentação animal ocorre tanto na forma picada verde no coxo quanto na forma de silagem. Quando a gente trabalha com esse material picado verde no coxo, a gente recomenda o corte de aproximadamente 60 dias, quando esse material vai estar entre 9% e 10% de proteína bruta. Quando eu vou trabalhar com esse material para produção de silagem, é necessário que ela atinja um estado de maturação mais elevado, com o objetivo de aumentar o teor de matéria seca desse material e permitir a obtenção de silagem de boa qualidade. Nessa fase, há uma redução dos teores de proteína bruta, onde esse material será encilado com aproximadamente 6% de proteína bruta, o que vai me dar uma silagem de aproximadamente 5,5% de proteína bruta. A silagem BRS Capiaçu é indicada para vacas secas e animais jovens. Mas pode também ser utilizada para vacas em lactação, desde que a alimentação seja suplementada com uma fonte de energia, de acordo com a produção da vaca. Embora o teor de energia seja menor, a silagem BRS Capiaçu pode ser comparada à silagem de milho. Comparado à silagem de milho, esse material vai ter um teor de proteína muito próximo à da silagem de milho, contudo, há um teor de energia muito menor que o da silagem de milho. A gente tem a silagem de milho com aproximadamente 60, 65% de NDT, esse material vai ter em torno de 50% de NDT. Com isso, é preciso que eu forneça um concentrado, um pouco a mais, para corrigir essa deficiência de energia, mas o que pode ser compensado pelo menor custo de produção da silagem de Capiaçu, em função do seu maior potencial de produção. A gente estima que a silagem de milho fique aproximadamente 110 a 120 reais a tonelada, enquanto a silagem de Capiaçu, em torno de 30 reais a tonelada de silagem. A BRS Capiaçu foi desenvolvida para ser usada como capim verde picado ou na forma de silagem, e possui bons índices nutricionais em comparação a outras cultivares de capim elefante. Sua silagem é comparada à silagem do milho, embora seu teor energético seja menor. Mas o custo da BRS Capiaçu também é bem menor. Veja agora as vantagens dessa planta, como cultivá-la e fornecê-la aos animais. Aos 60 dias de crescimento, a BRS Capiaçu demonstrou maior eficiência comparada a outras espécies de capim elefante. Com relação à matéria seca, a BRS Capiaçu produziu 49,75 toneladas por hectare ao ano, enquanto a cultivar mineiro produziu 36,79 toneladas e a Camerún produziu 29,87 toneladas. A produção de matéria seca de folhas da BRS Capiaçu foi de 21,60 toneladas por hectare ao ano. Já a da cultivar mineiro foi de 16,16 toneladas e a Camerún apresentou produção de matéria seca de folhas de 14,32 toneladas. Em relação ao percentual de fibras, o da planta inteira da BRS Capiaçu foi de 68,56%. Já a da cultivar mineiro teve um índice de 71,03% e a Camerún de 73,80%. Enquanto a BRS Capiaçu apresentou produção de proteína bruta de 9,10%, a Mineiro registrou um índice de 6,94% e a Camerún ficou em 7,17%. Essa qualidade pode ser obtida com uma boa capineira de BRS Capiaçu. Para isso, o produtor deve seguir as recomendações técnicas. Para o estabelecimento de novas áreas de capineira, como o capi-elefante cultivar BRS Capiaçu, é recomendado se utilizar mudas ou comos com idade entre 100 e 110 dias de crescimento. Isso é importante para que a maioria das gemas estejam maduras e assim a gente tenha o melhor estande da nova área de plantio. Durante o plantio, deve-se, com esse comprimento, seccionar ao meio para distribuir no suco de plantio. Assim, nós podemos promover um estande excelente de plantas e uma capineira sem falhas. Algumas características para o cultivo da BRS Capiaçu devem ser observadas. O plantio deve coincidir com o período chuvoso de cada região. Deve ser feito em linhas com espaçamento de 80 cm a 1 m. No caso de colheita mecânica, o espaçamento deve ser de 1 metro a 1 metro e 20 centímetros. O material propagativo a ser usado deve ser composto de colmos inteiros ou partidos, distribuídos no suco de plantio. A calagem e a adubação devem ser realizadas conforme análise do solo, visando alcançar 60% de saturação por bases. No plantio, deve-se usar somente adubação fosfatada. A adubação de cobertura deve ser realizada quando as plantas atingirem 50 cm de altura e após cada corte. A adubação orgânica é recomendável e podem ser usados dejetos de animais ou outra fonte disponível. A época da colheita da cultivar BRS Capiaçu vai variar de acordo com a finalidade de utilização da forragem. Caso seja destinada a produção corte para fornecimento verde no coxo, essa colheita pode ser feita ao longo do ano, principalmente no período da seca para suplementar a pastagem. E ela deve ser feita com a idade da planta entre 70 até 80 dias, quando nós teremos a melhor relação entre produção de forragem e qualidade da forragem. O capim pode ser cortado em quantidades necessárias para uso diário. E cortado manualmente e levado para o coxo para fornecimento dos animais. Esse capim vai apresentar uma boa qualidade no arrastamento animal. Para que o material seja encilado, a colheita deve ser feita quando o capim estiver com cerca de 4 metros de altura. É importante que a roda do trator não passe em cima das linhas de plantio, para não prejudicar a rebrota. Para garantir uma boa rebrota, a planta deve ficar com cerca de 20 centímetros. O pesquisador Paulino Andrade dá algumas dicas para se obter uma boa silagem do BRS Capiaçu. Os principais cuidados que o produtor deve tomar na hora de fazer silagem com o BRS Capiaçu é fazer a colheita na hora certa. Qual que é a hora dessa colheita? É a hora que nós tivermos uma matéria seca adequada. Normalmente, entre 20 e 25% de matéria seca, a gente consegue fazer uma silagem boa. Tem-se recomendado a utilização de inoculante para acelerar o processo da fermentação desse material uma vez no silo. Uma vez no silo, esse material sendo depositado no silo, a compactação deve ser bem feita. Para expulsão de todo o ar resistente nessa massa, para que a gente consiga no final uma silagem de boa qualidade. A falta dessa compactação acarreta perdas, podendo alcançar grandes percentuais de perda na massa, além de prejudicar a qualidade dessa silagem. Uma vez feita a compactação, nós devemos fazer uma boa vedação desse silo. De nada adianta fazer uma compactação boa e não vedar. Nós temos lonas hoje adequadas no mercado, deve ser muito bem vedada e protegida quanto ataque de animais externos. Para atender a demanda pela cultivar, a Embrapa estabeleceu uma rede de viveiristas capacitada para enviar mudas para todo o Brasil. A procura do BRS Capiaçu realmente tem superado nossas expectativas. Muitos produtores, técnicos, todos estão procurando esse novo produto. E aí foi estabelecida uma rede de distribuição para o mesmo. Então, aqueles que tiverem interesse, podem procurar um de nossos credenciados que vão vender o Capiaçu com a marca Embrapa. E aí nós temos credenciados dois no estado de Minas Gerais, dois também no estado de São Paulo e um no estado do Rio Grande do Sul. E eles estão prontos para atender a demanda, tanto localmente como em qualquer região do território nacional. Boi para bate quilo vivo, 5 reais e 48 centavos. Aumento de 1,29%. Vaca para bate quilo vivo, 4 reais e 75 centavos. Aumento de 0,64%. Cordeiro para bate quilo vivo, 6 reais e 44 centavos. Aumento de 0,31%. Suíno, tipo carne, quilo vivo, 3 reais e 54 centavos. Aumento de 0,28%. Búfalo, quilo vivo, 4 reais e 52 centavos. Queda de 1,09%. Leite litro, 1 real e 31 centavos, sem variação. Veja no próximo bloco, uma planta invasora que tem causado prejuízos para os produtores. O Capim Anone, que foi tema de seminário em Pelotas. E o Plano Safra disponibiliza crédito para os produtores rurais. É depois do intervalo.